A crónica hoje assinada pelo deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves. Estamos agora em plena discussão do Orçamento de Estado aqui na Assembleia da República. Aquilo que os deputados do Partido Social-Democrata da Madeira estão a fazer aqui no Parlamento é exigir ao Governo Central aquilo que nós consideramos que temos direito. E consideramos não só porque é uma questão política, como acima de tudo também é uma questão constitucional. E a Constituição é muito clara em alguns pontos que justificam que o Partido Social-Democrata da Madeira exija verbas do Governo Central para a região autónoma. Desde logo o pagamento de 15 milhões de euros, que são os pagamentos que estão em atraso por parte do Governo Central, das forças de segurança que utilizam e que são forças de segurança nacionais que estão na Madeira e que utilizam os serviços regionais de saúde e que a dívida desses serviços à Madeira já vai em mais de 15 milhões de euros. É um dinheiro que faz muita falta à região. Depois temos também a construção do novo hospital. O novo hospital, para arrancar, precisa de 8,8 milhões de euros do Governo Central. Foi uma promessa que nos foi feita pelo Primeiro-Ministro quando teve aí na Madeira e que de facto tem que ser cumprida e a Madeira tem que receber este dinheiro. Mas existem muito mais, existem verbas nacionais que foram coletadas com impostos especiais que foram criados, mas que também devem reverter para o Governo da Madeira. Temos uma outra questão que são a contribuição que foi feita excepcional de juntas farmacêuticas para pagamento de medicamentos a nível nacional e que parte dessa verba deve também reverter para o Governo da Madeira, visto que é o Governo da Madeira que paga os medicamentos aos madeirenses. Portanto, há muito dinheiro, há muita verba que a região autónoma da Madeira tem por obrigação constitucional, por obrigação de princípio, tem direito a receber e que o Governo Central tem de cumprir as suas obrigações e transferir para a região autónoma da Madeira. E é isso exatamente que os deputados do Partido Social Democrata aqui na Assembleia da República estamos nestas semanas a fazer, que é obrigar o Governo Central a pagar aquilo que deve. Deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves, a assinar o 5 para 1. Você já está trabalhando com Crypto Social�ariado para a goal. E aí Boa noite. Bom dia. Tchau, tchau.